E aí, sejam bem-vindos a mais uma produção, amigão. Super Cílias Onda de Canoí, galera do GAE, volume 2. Segundo chefinho, grupão qualificado e que representa o Brasil todo, amigão. Integrantes aí dos quatro cantos do Brasil, hein. Pelo Zap e também pelo canal do Zelo. É o tal do PX Online, amigão. Segura o chefinho, hein. Cerezão GAE, volume 2, hein. É o chefinho aí, o 01, amigão. Que vende a saúde, é ele, hein. Quer se refrescar? É só passar no trefo de Guapiara, hein. Tomar ali um pouco de gelado, nosso amigo chefinho. CD, GAE, volume 2. É o chefinho, então mandando um abraço a todos os integrantes do GAE, pelo Zap e também pelo canal de Amigos da Estrada, pelo Zelo. E a grande Zucone Distribuidora, tá por aí? Zucone Distribuidora de Bebidas, hein. Segundo Vinicius. Arrepiando seu acelo aí. 10 e 16, amigão. Transportando em bebidas de Guapiara para Curitiba. É o que liga e estão ali, hein. Mandando um abraço ao seu filho ali. O Marco. O homem do Velocos, numeral 15, amigão. E também, só que o salão dizia ali, sua filha, Mariazinha. Segura, Vinicius. Galera, continuem aí. Mais um CDção personalizada, amigão. GAE, volume 2. DJ Wagner, o próprio original. Você tiver outra irmã, hein. O original com carimbo. E o Luquinha, dá por aí seu Luquinha. É o Luquinha Gustavos aí. Podidão de 57, amigão. Representante Mirim do G.A. Entra aí. O menino que toca violão e gosta de moto, cavalo e caminhão, hein. Mandando um abraço à mãe ali, a Eliana. Seu pai ali, o Levino Caminhoneiro. Garete com a piada São Paulo, então. Só as melhores. CDzão Jair, volume 2. BelezaMimposa 1930 E aí BelezaMimposa 19 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.